No passado recente da América Latina, as diversas vozes artísticas e políticas eram reprimidas sob regimes ditatoriais. Hoje, em países que se tornaram democráticos, cresce o esforço em torno da memória daquele tempo. E uma iniciativa da Cúpula de Presidentes tornou-se realidade em Porto Alegre, o Museu dos Direitos Humanos do Mercosul. Inicialmente, a ideia era a gente ampliar o nosso escopo de trabalho, dando conta dessa vocação de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Nós somos um estado de fronteira, então culturalmente nós poderíamos dizer que não destinados, mas que a gente tem essa vocação, esse espírito que agora nós exploramos através da arte, da cultura, com esse primeiro museu transnacional que se instala aqui. E eu acho que essa casa, o Memorial do Grande do Sul e o Arquivo Histórico ganham com isso. Ganham com o dinamismo de um novo programa de exposições, ganham com o dinamismo de novas coleções, ganham através das áreas renovadas que nós temos para que os artistas, os historiadores possam desenvolver suas pesquisas, possam estabelecer suas residências artísticas e produzir novos conteúdos acerca da materialização da memória. Então, o campo é grande. Foi investido um milhão e meio de reais para adaptar este prédio, que já foi sede dos Correios e Telégrafos e onde, desde o início dos anos 2000, funciona o Memorial do Rio Grande do Sul. Agora, nesta área de 2.600 metros quadrados, em 13 galerias, o público poderá visitar exposições que integram as artes visuais e documentos históricos. Nesta primeira exposição de inauguração, nós já iniciamos essa experiência. Nós convidamos uma série de artistas de diversas partes do Mercosul, do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Equador, para que desenvolvessem obras pensando no tema dessa exposição. A ideia é que nós tenhamos cada vez mais a presença deles, desses trabalhos, aqui, seja através do desenvolvimento de programas de comissão de obras, como nós fizemos nessa primeira amostra, ou através de outras modalidades, como, por exemplo, a residência artística que nós estávamos falando agora A exposição que abre as atividades reúne 145 artistas. Entre eles, a uruguaia Raquel Bessio, com uma obra que lembra uma prática de resistência dos que não foram exilados nem presos. Eu o que planteo é o himno uruguaios, em que as letras estão em baixo relívio, hundidas, como um símbolo de que o país foi vazio desde o ponto de vista cultural. É dizer, a cultura socavou o país. Então, nós íamos aos atos públicos e cantávamos o himno. Além de trabalhar com a memória, o museu também propõe novas perspectivas sobre os direitos humanos. Na obra interativa do gaúcho Pedro Rasser, múltiplas vozes provocam o visitante. A EgoMáquina é uma videoinstalação interativa e ela tem conteúdo acumulativo. A gente está trabalhando nela desde 2012, quando ela foi exposta em São Paulo. E desde lá, cada vez ela tem mais egos dentro delas, que são essas pessoas que foram ego-maquinizadas e estão dentro do banco de dados dela. Ela tem mais de 3 mil vídeos que ela seleciona. E conforme a pessoa vai apertando os botões no joystick, ela vai disparando perguntas. E quanto mais... Olha, as perguntas, elas são baseadas num monólogo chamado Os Incomodados, de Fernando Bonassi, que é um monólogo de diversas perguntas que vão para todos os lados. Mas, além disso, tem as improvisações das pessoas que foram ego-maquinizadas, que levam para todos os lados. Tem perguntas sobre sexualidade, tem perguntas infantis, tem perguntas violentas, tem perguntas depressivas. Ela realmente vai para qualquer lado. No teu entendimento, ela estar aqui no Museu dos Direitos Humanos do Mercosul, estabelece um entendimento, além do que vocês pensavam na criação? Como se dá essa relação e ela estar aqui? Então, eu acho que uma das coisas que está acontecendo hoje em dia é a aproximação cada vez maior da noção dos direitos humanos com a questão do software livre. Ela é toda feita de software livre, ela é feita com equipamentos eletrônicos reutilizados e ela é um exercício de dar voz a essas pessoas. Elas foram levemente direcionadas, mas elas poderiam fazer as perguntas que elas bem queriam. Então, ela é como um simulador da consciência coletiva, sabe? Eu acho que isso está totalmente dentro da ideia dos direitos humanos, do respeito à diversidade e todas essas coisas. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com uma reportagem sobre a banda do Cirque du Soleil e também atrações culturais deste final de semana com a peça Anjo da Guarda. É um instante só. 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 É um instante só.